Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje viemos falar sobre as implicações do coronavírus no K-pop. Sim, gente, tá todo mundo sabendo que é uma pandemia mundial. Não é pra gente ficar em pânico, mas é um assunto muito sério. Fiquei em casa. Sim, quarentena não é férias. Como uma coisa que tá tocando o mundo todo, obviamente tocou a indústria do K-pop também. E a gente vai, tipo, discursar tudo o que, tipo assim, aconteceu nesses últimos dois meses dentro da indústria do K-pop de bom e de ruim, né? Uma das maiores implicações que teve do coronavírus foi porque muitos idols estiveram presentes na Fashion Week de Milão, na Itália. E a gente sabe que a Itália tá sendo o maior epicentro da doença na Europa. Então muitos idols tiveram que fazer o teste por conta disso. Inclusive o caso que deu maior repercussão foi a Tchunga, que teve dois staffs da equipe dela que testaram positivo pro coronavírus. Ela, graças a Deus, testou negativo, mas mesmo assim ela está em quarentena. O Minhinho do Nush também tava na Fashion Week. Ele também foi testado pro coronavírus junto com toda a staff dele. Ele também tá de quarentena voluntária. Graças a Deus ele não pegou nada. Assim como a Ayu, a Song He Kyo e a Park Min-young, que também todas estavam no evento, todas testaram e todas também tão fazendo quarentena voluntária. Porque tava todo mundo lá e eu acho que isso é o certo a se fazer. É o certo a se fazer. Você entrou em contato com pessoas, tipo assim, que poderiam estar com a doença, fica em casa, cara. Tipo, todo mundo fica em casa. Mas você, principalmente, quem entrou em contato, fica em casa. Sim, fica em casa. Nós temos também o caso da Tsui, da Tsui, que tá presa em Taiwan por conta do coronavírus. Ela desembarcou em Taiwan cerca de três semanas atrás. Ela ia passar um tempo com a família e acabou não podendo voltar para a Coreia porque teve aquela política de fechamento de fronteiras. As pessoas nem entrar e nem saírem pra poder conter o vírus. Inclusive, a mãe dela também forneceu uma entrevista e ela disse o seguinte. Tsui está numa situação frustrante nesse momento porque ela não pode deixar a casa por 14 dias, mas precisamos cooperar com a política de quarentena do governo. E ela fez o certinho que eu acho que Taiwan foi um dos países da Ásia, pela proximidade, né, por ser também a China. Foi um país que melhor conter o vírus, então eles estão de parabéns. Eu acho que todo mundo deve imitar isso, também acho. Nós tivemos o caso da Lisa, do Blackpink, também. Como vocês já devem estar sabendo, a Lisa, ela foi escalada para ser mentora do reality YouTube na China. Só que, por conta do coronavírus, as filmagens foram canceladas pelo bem de todo mundo, né, gente? Sim. Porque tanto os filmes estão participando quanto os mentores, porque aglomeração. O programa está até ao ar agora, ela está arrasando. Tem vídeo já na internet fazendo, tipo, ela fazendo as apresentações dela e tal. O povo está nas auditions. Eu acho que eles devem ter parado por agora essa coisa dos live stages e tal. Vamos ver se o programa, enquanto está indo ao ar, eles conseguem retomar as gravações depois, né? Nós tivemos também diversos shows cancelados por conta do coronavírus. Todos os comeback shows estão sem plateia. Nós tivemos festivais, vários festivais de início de ano sendo cancelados. Eles fazem eles muito bem, porque eles têm que primar pela, tipo assim, segurança dos idols e dos staffs, que ficam lá filmando, assessorando os idols. Então, com plateia, eles aumentam a chance de contagem. Além de contagem para a própria plateia, né? Exatamente. Então, dentro desses festivais, um dos maiores festivais que foi cancelado, pelo menos assim, cancelado até então, não. Adiado para outubro foi o Coachella. E dentro do Coachella haveria a reunion do Big Bang, né? Big Bang é o T4 agora. Todos voltaram do exército esse ano. Então, foi anunciado, assim, que, tipo, o reunion do Big Bang depois de dois anos, mas essa seria no stage do Coachella. A gente não sabe se seria um comeback de verdade, se voltaria com o álbum, com o vídeo. Ou se seria só uma apresentação mesmo. Isolada, né? Para relembrar e tudo, para dar aquela nostalgia na gente. Mas vamos ver o que eles vão fazer. Eles vão fazer alguma coisa por agora ou esperar até outubro realmente? Agora, esperar para ver se eles vão lançar, de fato, alguma coisa. Ou voltar em outubro, se eles conseguirem contar essa doença, se Deus quiser, e em outubro voltar ao Coachella, né? E, claro, BTS queria fazer shows em abril, em Seul. Então, tiveram que cancelar todos os shows por conta do coronavírus. Fazem eles muito bem. Protegendo os fãs, protegendo os staffs, protegendo eles. Exatamente. O RM até, numa live, ele se mostrou um tanto quanto frustrado, assim, com essa situação. Ele disse o seguinte para as fãs que estavam assistindo. Foi muito difícil. Me senti muito impotente. Tinha muitas coisas que havíamos preparado e ensaiado para vocês durante muito tempo. Me sinto muito desanimada e triste, porque era para nós podermos mostrar tudo isso a vocês. Mas precisamos seguir em frente. O que mais podemos fazer? E eu acredito que, se os coreanos esperarem, teremos várias boas notícias no futuro. E, gente, como fã, a gente entende mais do que ninguém, né? A frustração de ter um show cancelado. E eles devem estar muito frustrados também. Mas, nesse momento, é o que tem que ser feito, né? Tem que evitar aglomerações para todo mundo ficar saudável, para a gente conseguir conter, espalhar as filhas, né? Isso é mal, né, gente? Tem que conter. E dentro de todas essas notícias, assim, tal, talvez a mais chata tenha acontecido com a Sorian, do A.O.A. Ela estava em meados de fevereiro, quando a doença ainda não estava tão, assim, todo mundo já estava sabendo, já era, tipo, um caos gigantesco, assim, na China. Mas ainda estava contido em várias partes do mundo. Aparentemente, ninguém imaginava que ia virar realmente uma pandemia. E ela estava em Nova York e ela estava postando fotos, como qualquer pessoa faria numa viagem. Óbvio, porque os fãs, as redes sociais, pois Nova York, pois redes sociais, pois idol, pois fãs, ela tem que alimentar. Pois vida real, todo mundo faria mesmo sem ter fãs. E, assim, os fãs começaram a escrever coisas horríveis, sabe? Tipo assim, o mundo está doente e você está viajando. Você é muito egoísta. Cara, vamos lá com calma. Qualquer pessoa, com pandemia ou não, eu acho que, tirando a hipocrisia de lado, se pudesse estar em Nova York, estaria em Nova York. Segundo, vamos parar de criticar uns aos outros por um problema que não é culpa de ninguém, mas que o contágio é culpa dos nossos governantes não serem, não terem nenhum fim. Não terem medidas efetivas para conter de vez o contágio do coronavírus. Primeiramente, ela estava lá numa época que ninguém sabia o que esse vírus ia se tornar. Porque foi literalmente questão de três semanas de... Gente, a Itália foiu. Para estar tudo tomado. Tudo tomado. Foi tipo assim. Então, assim, calma. Vamos parar de ficar culpando as pessoas. Porque isso, cara, quando a gente culpa outras pessoas e a gente não olha para os verdadeiros culpados, que são os nossos governantes que não disponibilizam coisas para a gente fazer teste, que, tipo, ficam privando a gente das informações verdadeiras. O problema está nos nossos governantes, os governantes mundiais, nos governantes da China, que não foram sinceras. O bastante. Quando deveriam ter sido. Então está tudo na culpa das pessoas. Vamos parar de criticar uns aos outros e de ser xenofóbico com gente que é oriental. Tipo, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Xenofobia que não. Não, sabe, ficar culpando uma menina de 25 anos e tal, gente, pelo amor de Deus, né? A culpa não é da Sojan. E ninguém, tipo, não é porque eu estou postando uma foto que eu estou sendo insensível com o que está acontecendo no mundo, sabe? É uma coisa que é nova para todo mundo e os verdadeiros culpados não estão sendo tão criticados, igual certas pessoas que não têm nada a ver com isso. E a questão principal, tipo, se a pessoa está postando uma foto, tá? A gente tem que continuar a vida, querendo ou não. Tipo assim, você tem que ficar em casa, é óbvio. Mas você não vai deixar de postar foto na rede social, por exemplo. Pânico não leva nada a ninguém. Mas sabe o que leva alguém a alguma coisa? Lavar as mãos, passar álcool em gel, aprender a lavar a mão direitinho, tá bom? Vai ouvir a musiquinha do Corona para você aprender. O segredo é lavar as mãos, não ter pânico, sair o quanto menos possível, respeitar essas ordens de restrição de quarentena que estão sendo impostas, porque não é brincadeira. E é isso, gente, não tem mistério, não fiquem com medo das coisas, porque as coisas vão se resolver. Se a gente fizer a nossa parte, é só isso. É só isso. Então é isso, gente, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Dá like nesse vídeo, compartilha que esse vídeo também, ele é muito importante. Muito importante. Comenta, curte, vai seguir a gente no Instagram. E é isso, gente. Amamos você, se cuidem, por favor. Todo mundo fique saudável, tá? Um beijo. Anião.